Em Marcos capítulo 1 verso 40 a 42 está escrito Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplicou de joelho Se for da tua vontade, tens o poder de me purificar-me Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e exclamou Eu quero ser purificado No mesmo instante toda a doença desapareceu da pele daquele homem E ele foi purificado A Bíblia menciona de um leproso Certamente esse leproso vivia no leprosário Lugar de morte, lugar de sofrimento, lugar de desesperança Mas esse homem ouviu falar dos feitos de Jesus Os milagres de Jesus As realizações das obras de Jesus chegou até ouvidos daquele homem E aquele homem imediatamente decide sair daquele leprosário Certamente ele tenta persuadir seus amigos Vamos ao encontro do Messias Ele tem a resposta para o nosso milagre Só ele pode trazer salvação para nós Porque aqui não há esperança Se nós ficarmos aqui, estamos fadados à morte Mas vamos até Jesus E certamente ele só teve reprovação Inovação, crítica E pessoas às quais ele convivia Leprosos disseram Isso é uma maldição de Deus Deus não está nem aí para nós A religião não está nem aí para nós Nós somos discriminados Nós somos ameaça para a sociedade Nós somos leprosos Nós não podemos chegar perto das pessoas Podemos ser apedrejados Podemos ser mortos Mas aquele homem não deu ouvido As palavras desencorajadoras Ele estava decidido Eu não vou morrer leproso Eu quero meu milagre Eu não aceito essa condição E aquele homem A primeira atitude que ele teve Não somente teve fé Mas ele teve perseverança E ousadia de sair daquele lugar de morte De luto E vai onde estava Jesus E Jesus estava cercado Para uma grande multidão E esse homem Se ajoelha Distante Aproximadamente 50 metros E ele grita Brada Senhor Se tu quiseres Tu pode me curar E a Bíblia fala Que Jesus foi movido Para uma grande compaixão Jesus deixa a multidão de lado E vai ao encontro Daquele homem sofredor E Jesus quando chega Diante daquele homem Jesus o abraça E Jesus diz Eu quero que você seja curado E aquele homem recebe uma palavra Do autor da vida Do príncipe da paz Se curado Receba o teu milagre E aquele homem recebeu o seu milagre E naquele momento Aquele homem sai feliz Alegre Contando os feitos De Jesus Eu quero trazer uma grande lição Para você Que você hoje Saia da zona de conforto Clame ao Senhor Busque o Senhor De todo o coração Louve ao Senhor Adore o Senhor Mas decida romper Contra essas amarras Esses impedimentos Que é o desânimo Incredulidade Medulidade Medo De não acontecer o milagre Saiba que Deus é fiel Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração É promessa de Deus Clame ao Senhor Se humilhe diante do Senhor Reconheça os teus pecados Reconheça que você Não tem mérito nenhum Para receber o milagre Mas pelos méritos de Jesus Você pode receber o milagre Porque Deus é o Deus do milagre E ele sente compaixão Pelos sofredores Ele sente dor Ele se compadece Ele sente empatia Pelos nossos sofrimentos E ele é o Deus Que mandou seu Filho amado Para nos dar vida E vida em abundância A Bíblia fala Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus é a verdade Que você clame a Ele Que você adore o Senhor E peça ao Senhor Mateus 7,7 Pedir da servosá Buscais achareis Quem pede recebe Quem busca encontra Aquele leproso era um pecador Mas ele reconhece a sua miséria Ele reconhece seu estado de pecador Ele reconhece que aos olhos humanos Ele era uma ameaça à sociedade Lepra era transmissível Lepra naquele tempo Os religiosos diziam Que era a vara de Deus Era o juízo de Deus Mas esse homem Ele creu na bondade Na misericórdia de Deus E não foi decepcionado Aquele homem chegou até Jesus E saiu diante de Jesus Curado Agora com uma visão restaurada Saiu daquele lugar de morte Lugar de sofrimento Lugar de luto Para agora se ajuntar à sociedade Fazer par da sociedade Agora constituir uma família Podendo agora entrar na igreja Na sinagoga Para adorar a Deus Como cidadão perfeito Curado Mas agora tendo Jesus Como Messias Como seu salvador Ele recebeu a cura física Mas recebeu a salvação Recebeu a redenção de Jesus Recebeu o perdão de Jesus Talvez você não tenha lepra Mas você tem mágoa Ressentimento Ódio Raiva de alguém Isso é pior do que lepra Contamina Isso te leva a você A um estado terrível Traz enfermidade Isso traz angústia Traz mais sofrimento Decida hoje Se é chegar a Jesus E se arrepender dos seus pecados E liberar perdão Pessoas que te magoaram Pessoas que te feriram Te traíram Decida ser livre Decida receber o perdão de Jesus Se Jesus te perdoou Perdoa as pessoas Que te magoaram Que te feriram Que te abusaram Fizeram coisas Que aos olhos humanos Você diz Não tem perdão Mas Deus lá na cruz Disse Pai, perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Saiba Que a pior lepra É a lepra Da mágoa Ressentimento Pessoa azeda Pessoa Cheia de ódio Esse tipo de pessoa Contamina Essa pessoa Traz uma atmosfera De tristeza De sofrimento De dor Que você decida Fazer parte Da família de Deus Que Deus hoje Quer te encher Do seu espírito Quer trazer salvação Pro teu espírito Almo e corpo Decida Vá até Jesus E deixa ele Ser senhor Da sua vida E certamente Ele vai mudar A tua história Ele vai fazer Uma Algo novo Na sua vida Que Deus te abençoe Com essa palavra Jesus te ama E ele tem um plano Maravilhoso Na sua vida Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E ele tem um plano